Você sabia que as panteras negras são uma variante melanística de grandes felinos, como leopardos e onças pintadas? Sua coloração escura ocorre devido ao aumento de melanina na pele. Adaptadas para caçar à noite, essas elegantes predadoras são ágeis e possuem excelente visão noturna, o que as torna mestres na escuridão da floresta.